Chama, chama, chama Caio Dog E pro DJ Caio Dog elas tão sentando no pau E pro DJ Caio Dog elas tão sentando no pau Esse é o Caio Dog que vai te tacar piroca Ela toma na chique, ela grita Ela toma na sota, ela toma Ela toma na sota, ela grita 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 Tá com a sota, pô na pica, faz sua puta, só vazia Essa filhinha do Barco de Hão gosta de fazeologia Fica tentando esse pau da piroca, venti com a sota, pra buquia Tá com a sota, pô na pica, faz sua puta, só vazia Tá com a sota, pô na pica, faz sua puta, só vazia Essa partida fica na sua mente DJ Caio Dog novamente Caio Dog DJ Ei E pro DJ Caio Dog elas tão sentando no pau E pro DJ Caio Dog elas tão sentando no pau Esse é o Caio Dog que vai te tacar piroca Esse é o Caio Dog que vai te tacar piroca Ela toma na checa e ela grita Ela toma na checa e ela grita Ela toma na checa e ela grita Tama de elevada por cima, bora pica Faz sua puta, só vazia Tama de elevada por cima, bora pica Faz sua puta, só vazia Essa filhinha do barco de ião Gosta de vazia hoje Liga dentão nesse mal da piroca Vem de igual a toque na punguia Tama de elevada por cima, bora pica Faz sua puta, só vazia Tama de elevada por cima, bora pica Faz sua puta, só vazia Essa partida entra na sua mente Se derica e toca para mim Sai o Toque DJ Faz sua puta, só vazia de elevada por cima, bora pica Sai o Toque DJ Obrigado.